Deixa eu ver se esse time... O que ele baniu? Tanatos? Eu tava com Tanatos esse time? Eu tava com Tanatos... 2, 3 de energia... 2, 3, 4, 5, 6... Falta 1 de energia, né? A gente vai usar Faraó. Faraó, galera. Quanto tempo não usa o Faraó? Ah, ele baneu o Cânon. Vamos de Faraó, Gabriel chegando aí. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo falo. Eu não tenho debuff no meu time, eu tenho Warfeu, né? Esqueci disso. 2 imune é força amizade, né, galera? 2 imune... 2 imune é força amizade, né? 3 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 imune é força amizade, né? Todas as vezes. Só contra o Akala que eu não vou tomar. Vou tomar pra dentro. Mas na próxima rodada, vou tomar demais. Vai não, Chris. Eu vou tankar tudo, você vai ver. Eu tô com um time super cura aqui. Super cura. Vou roubar o coração da Junior agora. Roubei. Nem vou ativar a ponta. Só ativar a ponta. Tô com duplo buff aqui. Paraó mais doco no Orfeu. Mas ele vai dar uma Akala bonito na próxima. Pensando nisso. Akala vai vir rebentando com duplo buff também. Poxa, é muito duplo buff. Será que ele vai me dar uma kill? Eu ainda posso dar um revive aqui. Cara, só combiando esse diário. Isso na conta. Vamos ver o tapa do cara aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Dependendo do tempo que eu curo aqui. Quem sabe eu tanko, né? E vai ser as últimas três vezes que... Olha, ele deu eu faz... Será que ele vai dar debuff em mim? Ele deu debuff, né? Se for com a vitória abençoada aqui... Cara, eu nem sei. Vai ser júnior. Tô até com medo agora, galera. Tô até com medo agora, galera. O bom é que ele não vai poder dar... Ah, então aqui, ó. Será que agora vai arrancar muito? Deixa eu ver. Cura. A Saori vai curar também. Aí, ó. Cura aí tudo, ó. Cara, dupla cura, vai. Dupla cura. Vamos até... Vou roubar o coração de alguém aqui. Vou roubar a da June. Você podia ativar, né? A ressonância dele, né? Acabou aí. Ah, ele ativou a ressonância e deu essa... Aqui. Focou dele. Beleza, agora vamos voltar às curas. O próximo tapa acho que eu não vou aguentar não, galera. Eu acho que o próximo não aguento não. Vou ter que causar muito dano nele. Eu vou ter que dar uma kill nele, na verdade, né? Vamos ver se ele vai ativar a June. Se ele ativar a June, vai falecer todo mundo, velho. Ó, a June já vai falecer. Ó, já deixa eu ativar a eliminar aqui, ó. Ah, não eliminou, velho. Praga, curou tudo de novo. Uma série que dá a luta de Saoris. Se ele tivesse pelo menos eliminado ali a June. Mas ele não tem mais debuff, né? Ih, agora acho que vai, hein? Ele não tem mais debuff pra purificar, né? Então... Ó, tô com a vida toda. Ih, foi. Se a gente conseguiu curar, eu só tenho que tacar. Ok. Acho que vai dar boa, hein? Ixi, virou lenda. Pô, Saori sem skill no level máximo, tá? Sem skill no level máximo. Que linda, que linda. Vou usar meu time de novo. É Saori. Agora eu vou usar o cano. Tem meu cano. Beleza, Saori, qualquer Saori. Saori dele tá 5, padrãozinho. Também é de livro de cura. Deixa eu ver a dozinho. Gardener. Então já vamos colocar aqui. Cara, por que ele perdeu vida aqui? O bug é esse, louco. Será que o Morpheu vai tancar? A Juni tem que jogar, né? Pô, mas tá todo mundo usando infinitas curas aqui nesse time, cara? Que loucura. É muita cura. Nossa, eu esqueci de tirar meu veneno esses diários também, né? Aqui eu não vou curar contra o Orfeu. Mas já comecei a curar ali, ó. Hum, já voltei a curar. Beleza, agora tá foda. Ele não vai usar o Torama aqui. Cara, é só o time retranca da Saori, velho. Só retranca. Ah, já curei tudo. O Orfeu já flopou tanto meu quanto o dele. Só que ele tem violência diária, né, galera? Aí quebra minhas pernas. Ah, vamos colocar aqui, então, no Aldeba. Essa aqui eu acho que eu perdi, né? Ó o França chegando aí. Seja bem-vindo, França. Aqui a gente já começa a usar o... O Kano. Ah, e novo curar, né? Infelizmente, mas vida segue. Aqui faltou, sabe quem? Um Death Tool. Eu acho que um Death Tool no lugar do Kano deve dar boa, hein? Agora a gente vai contar que... É mesmo, vou usar o Death Tool na próxima vez. A gente vai contar só com o Orfeu mesmo. Vai dar kill no adversário. Se o Orfeu não dá kill, vida segue. Ele pode até tentar chorar a alma, né? Mas a gente tem Junior aqui, então... Então, pulsa. É Joe, acho, né? Agora é a hora que a gente vai começar a falecer, né? Pela violência de Alisson. E aí, Alisson. Seja bem-vindo, Alisson. A gente tá aqui no sofrimento pra eliminar... Ah, essa praga aqui, ó. Nossa, cara. Esse Oxios do cara incomodou bastante. Agora que eu começo a perder, né? Acabou a minha cura. Se eu tivesse um buff aqui de ataque físico, né? Aí eu usava até o ataque do Doku pra debuffar, mas... Vou contar com a Sof. Podia ter usado violência de Thales no Kano, né? Não, não. Não, não. Não, não. Pouca coisa que ele fez de escravo. Não, não.